O 379 é um dos mais icônicos caminhões da Peterbilt, uma das mais clássicas marcas norte-americana, que por mais de 80 anos produz notáveis caminhões de enorme sucesso. O 379 foi antecedido pelo 359 e substituído pelo 389, que ainda está em produção. Com o design clássico, é uma marca registrada nas estradas americanas e com grandes participações no cinema. Seus caminhões sempre chamam a atenção por onde passam, inclusive no Brasil e nas mãos de colecionadores. Veja agora a história, evolução e curiosidade da Peterbilt e seu modelo mais clássico. O grande destaque da Peterbilt na fabricação de caminhões começaria mesmo a partir da década de 60, sob comando da APACAR, mas sua origem foi algumas décadas atrás, através de duas empresas, a The Peterman Manufacturing Company e a Fageal Motor Company. A Peterman trabalhava no ramo madeireiro, na costa oeste dos Estados Unidos. O fundador, Deodoro Alfred Peterman, procurava uma maneira melhor de mover as toras derrubadas para as madeireiras de forma mais eficiente e produtiva. Assim, na década de 30, começou a usar veículos militares excedentes do exército, para fazer modificações de acordo com as necessidades do transporte de madeira. Por volta de 1938, afortunadamente, a história da madeireira se cruzaria com a Fageal Trucks, que estava em processo de falência. Peterman adquiriria, então, a fábrica com vários projetos de caminhões e podia dar continuidade à produção dos veículos para o transporte de madeira. Para o nome Purebilt, que seria criado logo em seguida, há duas explicações plausíveis. Uma que os veículos modificados pela empresa já eram chamados de Built by Peter, que se traduz por Construído por Peter, expressão que formaria Peterbilt, em seguida Peterbilt. Outra é que os caminhões da Fageal chegaram a ser chamados de Billbiltes, fazendo menção ao sobrenome do presidente da marca na época. Por isso, Peterman teria unido os dois nomes. Fato é que, em 1939, seriam produzidos os primeiros caminhões Peterbilt. Os caminhões, curiosamente, ainda usavam o sistema de transmissão por corrente. Eram o modelo 260 e o 3-3-4. Ambos eram conhecidos por sua cabine toda em aço. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, e durante a primeira metade da década de 40, a Peterbilt se concentrou em trazer sua experiência para o transporte rodoviário, criando modelos pesados como o 354T, criando o modelo 360, inclusive para atender à demanda militar. Conta-se que, antes de colocar os engenheiros nos projetos de caminhões, Peterman os enviou para conversar com caminhoneiros e empresas de transporte para adaptar os projetos dos caminhões às necessidades reais. A reputação de robustez dos produtos Peterbilt crescia. Uma grande concorrente da época era a Kenworth, marca mais antiga que também estava fabricando caminhões pesados. Mas o fundador da Peterbilt só conseguiu desfrutar de seu sucesso por apenas cinco anos, pois faleceria em 1944. A herdeira da empresa a vendeu para sete de seus funcionários, mas continuou proprietária do terreno da fábrica. Os novos donos deram continuidade então à fabricação dos caminhões, incorporou novos materiais e técnicas de produção, sendo pioneiro no uso de alumínio, para reduzir o peso da cabine e do chassis, o que aumentou a capacidade de carga útil e durabilidade. A empresa começou uma grande reestilização dos caminhões em 1949, trazendo o primeiro superclássico modelo 280, e pela primeira vez uma cabine avançada, conhecido pela sigla COE, Cab Over Engine, no modelo 350, modelos que seriam fabricados até 1957. Em 1954, nascia uma das mais duradouras linhas da Peterbilt, a série 281 e 351, que seria produzida até 1976. Identificado pelo estreito capu com abertura em forma de borboleta, da já conhecida série Iron Nose, um desses modelos estrelaria no primeiro filme de Steven Spielberg, em 1971. E aí E aí E aí E aí E aí Voltando ao início da década de 50, foi quando o logotipo clássico Hedge Oval da Peterbilt foi criado, e junto com o design presente nos caminhões, atravessaria as décadas seguintes. A Peterbilt crescia e se tornava uma grande montadora de caminhões. Sua história ganhava nova força em 58. A senhora Peterman, herdeira, requeria de volta o terreno onde a fábrica estava. E os gerentes se depararam com a necessidade de levantar 2 milhões de dólares para criar uma fábrica nova, e por isso decidiram vender a empresa. Neste ponto entrava em cena a atual proprietária da Peterbilt, a Pacar, na época denominada Pacific Car Company, que já era proprietária da Kenworth. A década de 60 seria muito promissora para a Peterbilt, mantida juntamente com a Kenworth. A fábrica foi transferida para novas instalações na Califórnia. Em 67 era lançado o 359, início de uma grande lenda. Os clássicos modelos recebiam capu reclinável em 90 graus sem alumínio, e os modelos cabover recebiam cabine basculante. O 359 mantinha o clássico uso de grandes motores diesel de marcas líderes de mercado, como Caterpillar, Cummings e Detroit Diesel. Uma grande mudança que o 359 recebia ao longo dos anos de produção era o aumento no comprimento da cabine, com camas maiores, espaços personalizados, com porta, teto elevado, até a chegada do Ultra Slipper, que além de características típicas, possuía mesa, armários e uma porta de acesso à direita. Outra melhoria era a suspensão a ar. Em 78, um Peterbilt 359 recebia pela primeira vez um conjunto de faróis retangulares. O modelo 359 foi encerrado em 1987, com a série especial Classic, em uma tiragem limitada de 359 caminhões. Seu substituto seria o carro-chefe da Peterbilt por duas décadas, o modelo 379, destinado principalmente ao uso rodoviário. Era o maior caminhão vendido pela Peterbilt na época. Tinha para-brisa maior que o 359, com limpadores horizontais. Assim como seu irmão de outra marca, o Kenworth W900, o 379 servia como base popular para centenas de personalizações. Sua estrutura era compartilhada com vários caminhões vocacionais Peterbilt produzidos desde 1986. 379 seria um grande ator de filmes, como por exemplo, Black Dog, Estrada Lucimante, de 1998, Joyride, Perseguição 2 e 3, e claro, o mais famoso Transformer, Optimus Prime. A motorização utilizada nos modelos 379 era bem variada, entre os de grande volume e potência dos turbodiesel da Caterpillar, Cummings e Detroit. Um dos mais usados foi o Cate 3406, de várias séries, com 6 cilindros, 14.6 litros e potência em torno de 500 cavalos. Também tiveram vários outros motores Caterpillar, como o 3176 e do C11 ao C16, com até 15.8 litros e 600 cavalos. E por fim os grandes V8, o 3408, de 18 litros e potência inicial de 600 cavalos, e algumas adaptações do 3412, um V12 de 27 litros. Dentre os motores Cummings, o 379 também utilizou várias séries, de 6 cilindros em linha e até 15 litros, como o NTC 855, ISM, ISX 15 e Signature 600. Dentre os Detroit Diesel, utilizou alguns famosos 2 tempos, o 12 cilindros em V, modelos 12V71TA, de 14 litros, e o 8 cilindros em V, modelo 8V92TA, de 12.1 litros, e posteriormente alguns séries 60 Detroit, 4 tempos, de 6 cilindros em linha e 12.7 litros. Por fim, com a tendência de utilizar motores mais compactos, a Peterbilt passou a utilizar motores próprios, da Apacar, principalmente com o modelo MX13. As caixas de marchas sempre foram as robustas Eton Fuller, não sincronizadas, em várias configurações, de 9 a 18 marchas, e Rockwell de 10 a 13 marchas. Em 2007, após 20 anos de história, o modelo 379 também chegava ao fim. As últimas mil unidades foram uma série especial chamada Legacy Class 379, com centenas de mudanças interiores. O último foi entregue em abril de 2007. Mais de 230 mil modelos tinham sido construídos ao longo de seu ciclo de produção. A Peerbilt, assim como a Kenwar, já tinha lançado modelos de caminhões mais contemporâneos, porém tinham necessidade de manter o estilo clássico de décadas. E assim, com pequenas mudanças visuais e mudanças mecânicas para atender aos padrões exigidos de emissão de poluentes, e ainda tornar o veículo competitivo em termos de gasto em consumo de combustível, lançava o modelo 389. Com capu um pouco mais longo, novos faróis ovais, cabine um pouco mais alta, motores camis IS-X ou pacar MX-13. Além dos câmbios convencionais, o modelo 389 seria o responsável por inserir os automatizados no velho modelo Peterbilt. A Peterbilt nunca esteve presente à venda no Brasil para trabalho. Raras versões foram importadas por colecionadores. Recentemente, dez modelos 389 desembarcaram no porto de Paranaguá, uma compra feita por colecionadores. e aí a Peterbilt no Brasil e aí a Peterbilt emissão e aí a Peterbilt e aí a Peterbilt e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL